Aos meus queridos alunos, eu quero desejar um Natal abençoado, por muito amor e muita paz, que cada um celebre essa época rodeado pelo conforto e pelo carinho daqueles que mais ama, e que não falte os presentes e uma mesa recheada. Mas não se esqueçam meus queridos, que o mais importante é viver o espírito natalino, da paz, do amor, do perdão, e deixar que esse e outros bons sentimentos renasçam e permaneçam no coração o ano todo. São os sinceros votos da Escotec.